Olha, eu já há algum tempo venho estranhando muito essa movimentação da Ministra dos Direitos Humanos do governo Dilma, a gaúcha Maria do Rosário, em relação à exunação do corpo do ex-presidente João Goulart, que está sepultado lá no Mausoléu da Família, em São Borja, desde que ele morreu no seu exílio na Argentina, em 1977, 87, 97, se vão quase 40 anos. Sempre houve a desconfiança de que os militares que governavam o Brasil poderiam ter mandado matar o Jango. Como ocorreram denúncias até formais a respeito disso aí, o caso ficou sempre em busca de algum esclarecimento oficial sobre o assunto. Mas, nos últimos meses, a Ministra Maria do Rosário tem insistido muito em assumir diretamente o comando das ações que visam exumar o corpo, o cadáver de Jango, ou seja, retirá-lo do Mausoléu da Família, e diz a Ministra Maria do Rosário levar os restos mortais até para Brasília, onde seriam tratados como restos mortais de um chefe de Estado. E depois, quando tudo terminar, a ideia do governo do PT é fazer um grande ato midiático em todo o Brasil, com transmissão ao vivo e televisão, sepultando o cadáver de Jango com honras de chefe de Estado, coisa que ele não teve na época, porque era ditadura. Os militares, há muito contra gosto, concordaram em que ele fosse sepultado ali em São Borja, mas foi sepultado. Bom, eu estou tratando desse assunto hoje em várias notas deste blog aqui, porque eu sempre fiquei desconfiado. Essa movimentação da Ministra Maria do Rosário está me parecendo muito eleitor. era, as minhas anteiras ligaram principalmente na semana passada, quando ela reuniu representantes de dez partidos políticos aqui em Porto Alegre e pediu que eles mobilizassem todos os territórios municipais aqui do Rio Grande do Sul para fazer uma onda em torno dessa exumação e da verificação por perito se existem ainda no cadáver, nos restos mortais, algum vestígio de que ele tenha sido envenenado. A Maria Tereza, a mulher dele, numa entrevista a zero hora, duas semanas, disse que não acredita nisso. Mas, ela disse também que não acredita em bruxas, mas que pode ser. De qualquer forma, isso tudo está me parecendo muito eleitoreiro, porque esse assunto estava sob condução do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul, por ordem do Procurador-Geral da República. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul já tinha, inclusive, reunido um grupo multidisciplinário, até de períodos reconhecidos internacionalmente, para que pudessem fazer as investigações necessárias. A PUC aqui de Porto Alegre possui equipamentos de última geração e laboratórios que iriam permitir uma verificação consequente. Eu até desconfio que o governo federal não está tão interessado assim em saber se exatamente o Jango foi ou não foi envenenado, viu? Porque isso aí, se foi, vai ser um problemão para o governo esse do PT. Como é que ele vai encarar isso e como é que vai investigar isso e quem ele vai punir? Por enquanto, está tudo na ordem da civil aqui. Mais grave está na Argentina, porque lá as investigações ocorrem na área criminal. E o Itamaraty já se comunicou lá com o governo da Argentina, dizendo, olha, cuidado com isso aí, é melhor não mexer nesse abelheiro, né? Eu soube, inclusive, que parentes do ex-presidente que iriam, inclusive, fazer um depoimento, iriam testemunhar, por rogatória, as autoridades da Argentina lá foram aconselhadas a não facilitar isso aí, não. Isso é grave, hein, isso que eu estou falando. É grave, mas eu tenho que comprovar isso que eu estou dizendo, se for necessário. De qualquer maneira, é o seguinte, como tem eleição no ano que vem e a Maria do Rosário quer ser candidato a senador aqui pelo Rio Grande do Sul, é bom ficar de olho nisso aí, né? Sabe que cautela e caldo de galinha não faz mal pra ninguém, né? Eu tenho conversado muito, anotado muito sobre isso aí, ó. Vejam só. Estou da hora conversando aqui. Estou bem ao par. Eu conheci Jango pessoalmente. Estive com ele no Palácio de Aranjeiras quando era estudante no Rio de Janeiro, líder estudantil. Conversei com ele algumas vezes ali. Conheço bem toda a família dele aqui em Porto Alegre. Privei da amizade, inclusive, de vários... Privo até hoje da amizade de vários membros da família. De modo que eu não estou falando sobre alguma coisa aqui em relação a qual eu não sei nada. Eu sei muito, inclusive. Ou não sei. Vamos ver.